bora pessoal da leo arte tudo bem com vocês pessoal hoje eu tô aqui para trazer algo para vocês para tentar te dar uma força para te colocar para frente para que você não desista para que você possa entender que passamos sim por desafios passamos por lutas mas nós fomos criados nós nascemos já como vencedor já como alguém determinado a vencer olha só eu estou numa ponte aqui diante dessa maravilha que você tá vendo esse paraíso aonde graças a deus eu cheguei hoje onde graças a deus hoje eu posso desfrutar desse paraíso através de um esforço muito grande eu tive que me esforçar há uma palavra na bíblia que fala bem assim esforça-te e não desfalece as tuas mãos porque a tua obra tem uma recompensa está lá em segundas crônica capítulo 15 versículo 7 olha só eu tinha uma vida queridos é eu 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 uma vida que eu não gosto muito de falar das lutas das pelejas que eu passei eu perdi mãe né minha mãe foi tirada de mim infelizmente é de uma forma trágica né minha mãe foi acometida de um de um homicídio feminicídio na verdade né meu pai eu perdi quando pequeno sou filho um homem único e o que que acontece a vida vida as vidas acontece coisa na nossa vida a gente tem duas opções fica para trás fica parado ou você aprende com aquilo e pega aquilo como combustível a te lançar e não foi isso que eu fiz mas não foi do dia para noite eu morei na rua um ano e sete meses com uma criança passei uma luta muito grande na rua né mas não é sobre isso que eu quero falar mas eu só quero te dizer que a minha vida não foi fácil eu comi na lata do lixo eu comi na lata do lixo eu eu tive que pegar comida no lixo muitas das vezes mas deus deus ele que muda a vida deus é que transforma a vida eu nunca pensei que ia chegar onde eu cheguei hoje né mas depois deus foi mudando a minha vida e tal né é não é sobre isso que eu quero falar aqui eu quero falar com vocês como foi que eu cheguei até aqui primeiramente deus sem ele eu não tinha chegado em lugar nenhum e o que é que acontece eu já tava casado né a minha esposa ia numa amiga dela que vende cosméticos essas coisas aí eu e ela fomos lá ela me chamou nós fomos lá não tinha carro nessa época nem bicicleta eu tinha né e aí eu fui com ela morávamos de aluguel passando uma luta muito grande fui com ela eu tinha algo comigo eu sempre fui bom para venda eu sempre fui bom para vender né eu sempre sempre trabalhei com vendas né nessa época eu tava trabalhando de serviços gerais e o que é que acontece eu peguei fui com ela e naquilo que eu fui eu achei três milhaeiros era né tem tem quase 15 anos mas era uma cor era um fusca um peixe e se eu não me engano era um chaves era um boi também tem esses três entendeu aí tinha placa dizendo é cinco reais eu fui lá e comprei três eu tava com 15 reais no bolso comprei três e nós fomos comprei essas três peças antes de eu chegar na br eu já tinha vendido essas três peças deu 30 reais eu retornei lá comprei mais seis peças e fui para casa fui vendendo vendendo atravessamos a br eu me lembro que o último a vender foi numa barbearia aonde eu cortava cabelo puf vendi o último deu 60 eu falei não isso pode mudar minha vida e olha que eu tava trabalhando em serviços gerais eu tava empregado mas o salário mal dá para pagar o aluguel e comer eu falei não eu tenho que tenho que tenho que tenho que dar uma mudada tenho que mudar a direção da minha vida financeira né eu tava privado de muita coisa que é que acontece eu peguei fui lá conversei com essa pessoa essa pessoa eu era missionário é pastor missionário tava passando e aí eu conversei com ele como eu poderia comprar essa forma e tal a forma era cara eu não tinha esse dinheiro mas só que eu arrumei outra pessoa ele a juntou comigo compramos a forma três formas três formas compramos e aí começamos a trabalhar começamos a trabalhar que é que acontece a nossa sociedade se separou ele foi para um lado eu fui para o outro e fiquei praticamente sem as forma foi que a forma foi ficar com ele por causa disso aqui eu precisava de dinheiro e não tinha ainda que não tava dando certo a sociedade né não deu certo na verdade beleza o que é que eu fiz eu conversei com essa pessoa que era missionário e eu também era missionário na época né na época eu era missionário e aí eu peguei e viajei com ele passei 50 dias com ele 50 dias e eu me lembro que quando eu deixei a minha família que a gente foi pro rio de janeiro a gente ainda no maranhão a gente tava retornando foi no rio de janeiro o rio de janeiro eu me lembro que a gente parou eu falei traz alguma coisa para comer minha esposa tinha me fala me fala me falou depois eu não sabia porque senão não ia pegar ela trouxe uma quentinha com cuscuz nós aqui nordestinos gosta muito de cuscuz trouxe a quentinha com cuscuz e aquelas empanadas de frango eu e eu tenho uma foto e eu vou mandar vou ver se eu acho essa foto foi no dia da nossa partida meu filho era pequeno vou mostrar ele pequeno vou mostrar meu filho hoje grande tem 20 anos hoje um dos meus filhos né esse era o que morava comigo aí o que é que acontece eu peguei fui para o rio de janeiro com ele comemos minha esposa depois falou que só tinha aquilo para comer em casa tinha mais nada em casa para comer e aquilo moveu muito no meu coração é tanto que ela tava passando por uma luta em casa que ela falava ligar para mim volta meu filho volta eu falei não meu filho eu vou voltar quando eu voltar com minha vitória meu pensamento é passar esse tempo com ele na obra missionária e também aprender com ele aprender eu me abstive do trabalho serviços gerais eu me abstive da de estar ali com minha família naquela é naquela naquela ocasião 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 deixei meu filho minha esposa e fui o rio de janeiro fiquei pronto eu eu tomei posse de tudo que eu podia aprender eu me lembro que eu voltei com 20 formas voltei com muita matriz e muita e comecei a trabalhar irmãos eu nunca pensei em ter um carro primeiro eu fiz um carro de empurrar né e tava pintando com tinta guache eu não acho uma pessoa com essa peça mais que ele não tem muito tempo se não ia mostrar vocês a gente quando pinta com a tinta guache ela fica bonita na hora com uma semana já era aí o que acontece eu pintava e vendia vendia muito vendia muito beleza fiz um carro de empurrar daqueles com dois pneus né de bicicleta e depois eu comprei um aparaty 1.8 2003 G3 G3 Deus me abençoou aí fui pra cima e tal aí fui aprendendo técnica o que eu podia pagar pra aprender eu paguei um curso agora recente no começo do ano que foi 3 mil reais 3 mil reais 3 mil reais 3 mil reais pra aprender crescer uma área que eu não sabia ainda eu precisava crescer mas já tava já em outro patamar já podia né mesmo apertar de um lado do outro mas a gente botou pra descer pagamos e tomamos o curso hoje já sou um profissional naquela área também o que é que acontece mas querido presta atenção é enquanto eu tava lá eu passei muita deu vontade de voltar deu vontade de desistir mas eu não desisti eu não desisti se eu for contar minucioso que eu passei se eu for contar minucioso como foi pra me aprender o vídeo vai ser muito extenso talvez você que tá assistindo veja algum compromisso não vai ter tempo pra assistir então quero resumir aqui quero resumir aqui eu retornei comecei a trabalhar virei virar virei um profissional né ou seja eu tento fazer o meu melhor eu tento a cada dia dar o meu melhor entendeu e hoje olha onde chegamos olha que coisa linda olha pra aqui onde chegamos né hoje temos uma empresa leal artes hoje é ajudo muitas pessoas muitas pessoas do Brasil todo né e muita gente de outros países da Rússia dos Estados Unidos de outros países que eu não me recordo mas muitas pessoas né então o que é que acontece estamos nessa caminhada cada dia pra subir degraje eu tô diante da ponte como eu falei no começo diante desse paraíso eu estava do lado de lá pra mim chegar o outro lado eu tenho que cruzar a ponte e eu vim oferecer hoje hoje pra você através dessa palavra uma palavra de renovação presta atenção eu sofri passei luta era pra mim ter desistido mas eu não desisti porque primeiramente Deus me ajudou uma família maravilhosa que me ajudou amigos que me cercaram e eu cheguei aqui você também é essa pessoa eu tenho certeza que você tem uma família maravilhosa eu tenho certeza que Deus tem colocado a mão dele sobre a tua vida o sol raiou o sol raiou pra mim raiou pra você a chuva que caiu sobre mim também caiu pra você ou seja a benção nos alcançou então muitas portas são abertas eu estava ali gravando um vídeo ali na cancela ali e a cancela estava aberta eu falei olha pra aí eu determino se eu vou atravessar se eu vou entrar na cancela e tomar um banho desfrutar desse 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 ambiente maravilhoso ou se eu vou ficar só olhando e eu vim passar pra você isso presta atenção leal arte tá aqui chegou aqui mas também eu tô com o propósito no meu coração de ajudar pessoas como? quanto mais pessoas eu ajudar eu vou ser ajudado eu vou ser abençoado quanto mais eu plantar mais eu vou colher entendeu? então o que é que acontece eu pra chegar onde eu tô hoje eu tive que me abster do meu trabalho tive que me abster da minha família tive que pagar cursos e hoje eu trago algo que se na época eu recebesse isso eu tava há muito tempo já em muitos outros patamares né então o que é que acontece hoje eu ensino a você fabricar forma fibra latex forma de primeira tô dizendo algo de primeira ensino a essas pintura 2.0 olha vou pegar aqui pra você dar uma olhada pintura 2.0 né depois de uma pintura dessa pronta vai sair no máximo no máximo 2,50 reais depois que você aprender ou seja dá pra você ganhar cerca de vamos supor que você venda 20 peças por dia vendendo a 30 você dá 600 reais você dá 600 reais você mais ou menos 500 reais você tira por dia né ensinando essa pintura ensinando técnica de venda ensinando tudo que a leal arte aprendeu quase 15 anos pra você olha só que coisa maravilhosa pra você poder desfrutar de talvez talvez de talvez de talvez de talvez talvez de talvez você não é capaz talvez você pensa que não vai conseguir talvez você pensa que não é pra você é sim você já nasceu vencedor eu vou falar aqui pra você entender esse curso todo resumido numa plataforma online por 399 reais por 399 reais 399 reais apenas 399 reais talvez talvez você já faz forma talvez você já trabalha nessa área mas você quer melhorar a pintura a sua pintura vou pegar aqui pra você dar uma olhada você quer colocar algo assim que as pessoas vão passar que as pessoas vão passar e vão ir pra cima porque aonde tem mais gente olhando ali tem o dinheiro ali tem as pessoas que podem te ajudar então se uma pessoa quer uma peça dessa é porque ela quer decorar então você vai estar ajudando ela se uma pessoa quer uma peça dessa é porque ela quer um miaêro um cofre então você vai estar esse miaêro aqui até meu tá cheio de moeda pesado né então o que que acontece você vai estar ajudando uma pessoa a dar um presente você vai estar ajudando uma pessoa a juntar um dinheiro você vai estar ajudando uma pessoa a realizar um sonho quem sabe poxa eu sou doido pelo uma coruja você vai lá e dá símbolo da sabedoria aí uma peça dessa vai sair pra você vamos supor depois do que eu lhe ensinar 3 reais 2.50 queridos algo que eu estou fazendo pra você alguém pode até ouvir o jogo mas ele está olhando ele está olhando o lado de ele não eu estou te ajudando a você dar um novo e chegar em um novo patamar e quanto mais pessoas eu ajudar lógico você é ajudado você está entendendo olha o que eu passei atrás né mas tudo tem um porque tudo tem tudo tem então porque porque eu ajudo pessoas hoje no brasil todo fora do brasil e eu estou aqui para ajudar você eu estou com curso de pintura você vai pegar toda a pintura da leal art tudo que ela sabe sobre técnica de pintura e mais extra técnica de venda ok por apenas 147 reais por que isso porque quanto mais pessoas eu ajudar eu vou ser ajudado então esse resumo aqui da minha história é para tentar te incentivar é para tentar colocar você para cima é para tentar dizer a você que você é capaz né troquei o meu carro nunca pensei em ter habilitação hoje eu tenho uma habilitação a e b hoje não só o meu filho que tem 20 anos mora comigo o meu outro filho que você pode ver aí é o meu caçula também mora comigo tenho condições hoje de ter meus dois filhos junto comigo né tenho uma esposa maravilhosa uma casa maravilhosa tenho um carro maravilhoso ou seja é é é há uma liberdade através de portas abertas que Deus prepara para nós entendeu então eu quero é proporcionar para você essa liberdade financeira se quiser só atravessar a ponte vamos supor que você atravessa a ponte tá entendendo e não goste do que você viu 399 reais não vai te colocar para baixo mas sabedoria conhecimento ninguém tira de você pode roubar qualquer coisa de você mas sabedoria conhecimento nada mas deixa eu te dizer você pode atravessar a ponte aprender uma técnica de pintura 147 reais durante 6 meses 100% online 147 reais isso aqui pode mudar a sua vida ok querido Leo Arte estamos juntos nessa caminhada Leo Arte e você estamos juntos nessa caminhada valeu